E aí galera, mais um unboxing aqui com o canal, eu comprei uma luminária do Mario, que é parecida com essa daqui, aqui é tipo um abajur pequeno, que é sendo luz também, aí eu comprei uma luminária para o quarto game que eu tô montando aqui, vou pôr ela aqui em cima, e bora lá, já abri a caixa aqui para tentar comprar no Magazine Luiza, chegou em mais ou menos sete dias, começou aqui do Nordeste, chegou até rápido assim, um pouco pelo tempo, cheguei as coisas aqui, e bora lá, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, uma ideia com esse espaço bom, deixa eu tirar a caixa aqui, uma parte aqui de colocar no teto, deixa eu tirar aqui, uma parte de colocar no teto, aqui é uma caixa de lâmpada, um material super resistente, material muito bom, é, ele veio com um metro, desse aqui mais, pode, pode, pode usar uma extensão desse aqui, depois vai, que nem eu, como caso, que eu vou puxar o assunto de lá para cá, eu vou precisar de, de massivos aqui, bom, então, aí eu pretendo pôr ela aqui, assim, com um lápida, usando o Alex, novo, hoje eu acho que precisado de casivos, aqui é a faixa por qual as mais rox�도 a avaliar e isso é isso aí galera, a síndrome de caixa aqui há mais coisas sobre, sobre��mes, peças, e estou mostrando não Jeg Box aqui vocês, bom, eu vou deixar aqui,união que eu comprei algum que custou R$ 78,00, Aí o Concrete deu, como moro no Nordeste, né, é sempre tudo mais caro, deu 100 reais. E a Concrete demorou uns 7 dias pra chegar e pronto, ficou aqui. Valeu aí, galera. Até a próxima unboxing.